Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. E agora estou aqui em frente à garagem da Expresso Brasileiro, aqui na nossa BR-101. Aqui é o Flecha, à minha direita. E eu vou mostrar como está a nossa BR hoje à noite. Lembrando que hoje é sete, sete, oito de 2021, sábado. E aqui estou eu, mais uma vez, mostrando a nossa BR-101. Aqui, com suas lojas, com seu movimento. Estou aqui passando pela direita, em direção ao trevo, em direção à entrada da cidade. E ela já está assim. Aqui já foi plantada a grana, aqui no canteiro, tem esses bancos. Aqui tem a Uruzu, aqui para vocês se situarem. E o movimento. As bancos, tem um coqueiro aqui, aqui tem uma planta, aqui tem um quebra-mola, cuidado. E aqui é a Max Klima. Legal. Então, essa é a nossa BR-101, bem iluminada, bonita. Tudo bem, amigo? Bonita. E agora estou chegando no hotel Monte Pascual. Bom, ali a sua entrada. E aqui está o hotel. Um dos melhores hotéis que a gente tem aqui, em Itamarajú. E a gente costuma também dizer que é onde os artistas que vêm de fora se hospedam. Aqui também tem uma igreja, de um cientista, do sétimo dia. E agora, vamos mostrar pra mim. Eu tenho que entrar aqui à esquerda, tem que ser com cuidado. E aqui, é movimentado, hein? Eu já estou aqui próximo ao trevo. Aqui a entrada do Cristo Redentor está assim, ampla. Toda asfaltada, embora esteja à noite. Mas depois a gente vem aqui, durante o dia. Mostra melhor. E agora eu vou passar. Ali tem dois ônibus, escolar, parado, estacionado. Aqui é o país Santo Antônio. E eu vou entrar aqui, agora, no trevo. Aqui segue pra ter-feira. Aqui está o pessoal trabalhando à noite. Aqui é o... A fachada da cidade, o estado. O nome Itamarajú. Os ônibus. E agora eu estou na nossa avenida principal. Bom, o pedestre não é pra pessoa aqui, mas eu vi, eu tenho muita dificuldade. E eu vou encerrar o vídeo. Talvez, dependendo do movimento, eu vou encerrar aqui. O semáforo já fechou. O elogio eu pude ver. O aparelho já está vermelho. E aqui tem a loja da Honda. Aqui tem a poli-clínica. E estou chegando aqui, no nosso semáforo, no nosso semáforo, na avenida ACM. Na nossa avenida Antônio Carlos Magalhães. Chegar mais pra cá. Vou mostrar os carros vindo ali da Ledo. Da rua Joaquim Gonçalves Ledo e também da rua Piauí. E seguindo aqui direto, a gente tem a praça Castelo Branco. A rodoviária. Muitas lojas, muitas farmácias. Essa aqui é a nossa rua Quintino Bocaiúva. de onde esses motos saíram. Minha moto está no neutro. Vou preparar. Então, vou mostrar mais. Vou mostrar mais. Vou aqui esperando a calçada e vou deixar os carros passarem de dormir. Vamos lá devagarão. E aqui está o movimento na nossa avenida ACM. E vou ficar por aqui, gente. Valeu? Valeu? Então, esse é o vídeo de hoje. Quem gostou, dá um joinha aí. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E o camarajú está assim hoje. Falou? Então, tchau! Tchau!